Hoje eu e Dai estamos uma de frente pra outra, mas não pensem que estaremos sozinhas nesse a glória delas. Bem pelo contrário, eu falo, eu não tô exagerando. A gente tá sempre muito bem acompanhada. E hoje a gente faz uma conexão com a cidade de Araraquara, interior aqui do estado de São Paulo. Isso porque temos como convidadas duas jogadoras que conhecem muito bem a Comebol Libertadores Feminina e hoje representam um dos maiores times dentro da modalidade do futebol feminino aqui do Brasil, a Ferroviária, que é simplesmente bicampeã da Comebol Libertadores Feminina. Então vou dar boas-vindas, boa noite pra Ingrid e pra Camila. Sejam muito bem-vindas, gurias. É um prazer ter vocês aqui conosco. Boa noite, muito obrigada. Prazer em estar aqui. Boa noite, obrigada também. Estou feliz de estar aqui com vocês. Ô, Day, antes da gente entrar no ar, eu já fiz uma pergunta básica pra Camila e pra Ingrid, que tu já sabes que a gente sempre faz aqui antes de entrevistar a jogadora de futebol. Qual é a mais tímida? E pra minha zero surpresa, as duas levantaram a mão, tu acreditas? As duas? Que isso, gente? Não, 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 não. Aqui não pode ter timidez. A gente sempre fala isso também, é uma resenha bem tranquila. E vou começar com uma polêmica já. Não, brincadeira. Não, brincadeira. Mas, olha, como a gente gosta de introduzir, é o nosso também campeonato favorito, eu já vou começar perguntando sobre Libertadores, pras duas. Queria entender primeiro como que vocês veem a competição no feminino. A gente, obviamente, sabe de toda... Todo mundo fala muito do masculino e toda a conquista e todo, enfim, todo o tumulto, vamos dizer assim, que tem em volta da Libertadores masculina. E pra vocês, como que vocês enxergam a Libertadores feminina? Eu enxergo a Libertadores feminina como um campeonato, assim, diferente de qualquer outra, né? Porque quem joga, costuma jogar brasileiro, paulista, vai com a Libertadores e encontra um cenário totalmente diferente. Com uma competitividade diferente, com uma vivência diferente, né? Então, eu digo isso muito pelas vivências que eu tive na primeira Libertadores, na terceira Libertadores, e agora será a quarta. Então, eu pergunto dessa forma, diferente de todos os outros campeonatos existentes. É, eu concordo com a Cá, das vezes que eu participei, e também eu considero um campeonato bem rígido, né? Acho que isso é nítido, bem competitivo, não que os outros não sejam mais a Libertadores. Eu acho que pelo tempo curto ali, na competição, eu acho que é um dos campeonatos mais competitivos que tem no âmbito. Ó, as duas exercem uma função muito de marcação, né? Claro que o futebol moderno, ele requer que todos os atletas façam várias funções dentro de campo, mas na zaga e na volância, a gente sabe que marcar é primordial. E marcar adversária em Libertadores é diferente que marcar em Campeonato Paulista, em Campeonato Brasileiro? Deu até um sorrisinho ali, já voou? Ou se é? É, eu acho que quando a gente para para comparar o Campeonato Brasileiro e Paulista, o Campeonato Nacional com o Campeonato Internacional, tem que dar mais a gente para enfrentar atletas de outros países, tem estilos de jogo, tem estilos de marcação, de disputa de bola, né? Já a gente tem que sobre o quão diferente é o marcado do Campeonato. Fora que a árvore do Campeonato é diferente, isso tem um impacto muito grande, assim. Enquanto no Brasil, algumas faltas, elas são dadas com mais facilidade. No Libertadores, não, é deixar rolar e a disputa é a mais firme e mais dura possível. É, nessa questão aí eu acho que é até bom, né? Porque aí a gente pega pesado também, a gente sabe que vai ser difícil, que dá falta. Acho que no Libertadores, até menina e no masculino é assim, é mídia, tem poucas faltas, então aí a gente aproveita. E querendo ou não, é bom para quem está me defendendo, né? Que é roubar bastante bola. Eu queria também dar uma outra pergunta aí também, que vocês estavam falando que é difícil marcar e tudo mais. E como que vocês, assim, se classificam com marcadoras? É uma marcadora, assim, que chega junto, firme, uma coisa meio açougueira, sabe? Ou é, gosta, joga Libertadores sendo catimbeira. Como que vocês classificam? Que, ai, tá muito difícil, de Libertadores é muito difícil. Mas e vocês, como que vocês se posicionam aí, nas campeonatos continentais? Ô, gurias, antes da resposta de vocês, eu não sei... Ô, Dai, tu joga bola? Jogo, jogo, jogo de zagueiro, olha lá, tá vendo a responsabilidade. Ai, que olhar, tá vendo? E antes, eu jogava com a camisa 5, antes de me achar ali na zaga. E eu costumava dizer que meu estilo de marcação era assim, a canela vem no combo. Eu adorei o papo de craques que temos aqui, né? Só zagueiras experientes, tá? Muito, né? Entendeu? E aí, é verdade, eu também confesso que eu sou meio... Sou meio assim, né? Também bato um pouco, não gosto muito de sair jogando, dou um chutões. Eu sou meio essa zagueira habilidosa, assim, né? E vocês? A gente não entendeu, pode... Claro. Vamos fazer de novo, então. Vamos, claro. A gente, né, falou em uma... Seguinte, vocês estavam falando, ai, porque a Libertadores é muito difícil de jogar, porque realmente é um campeonato diferente, a arbitragem é diferente. E eu queria saber como vocês se classificam marcando, né? Se é aquela coisa meio que bate mesmo, chega junto, se é classificado meio açougueira, se joga com catimba na Libertadores, que é uma coisa... Acho que catimba e Libertadores são palavras quase que andam juntas, assim. Como que vocês se classificam? A gente estava comentando aqui que as grandes zagueiras aqui, daí, Bianca, muito habilidosas. Nossa! Enfim, a gente também, a gente bate um pouco também, né? A gente aqui, bem habilidosa, fazendo um papo de craques, né? Claro que vocês não podem falar isso, mas eu, como zagueira super habilidosa que sou, posso dizer que na minha época de jogo de futebol com as gurias, é assim, em Canela, vem no combo. Não, eu acho que a gente tem que jogar junto, principalmente na Libertadores, né? Que é um jogo mais de combate. Então, a gente, na maioria das vezes, faz um jogo de combate ali, de chegar junto, às vezes a gente vai na leitura, mas eu acho que se sobressai aí o combate mesmo. A gente tem que se reinventar, né? Se adaptar, porque às vezes no Brasil não é algo tão disputado, e aí isso nos torna, por exemplo, eu costumo dizer que eu gosto muito de antecipar a jogada. Então, numa Libertadores, isso nem sempre funciona. Às vezes você tem que chegar na noite, e não necessariamente fazer uma pauta, mas chegar duro e mesmo que pegue a adversária, é assim, seguir o jogo. Porque a agridade nem sempre vai parar. Ô Camila, tu tá indo pra tua quarta, como é bom, Libertadores Feminina, né? Eu quero que tu diga pra gente qual foi a que mais te marcou, qual a melhor lembrança que tu tem da competição, e qual foi o time mais difícil que tu encontraste justamente pra fazer isso? Ter um bom posicionamento defensivo e conseguir melhor desempenhar o teu futebol? Ou, de repente, o time que tu tenhas encontrado mais dificuldade até pra exatamente exercer essa função tão importante aí no sistema defensivo? Bom, eu acho que, na verdade, tiveram dois momentos que foram marcados pra mim, né? A primeira Libertadores, que eu tive no Aldax, em 2018. Foi uma Libertadores bem doida, porque nós fomos a única equipe que venceu o campeão daquela edição. Então, no fim, a gente nem passou de fase. Então, foi muito doida, assim. Então, foi uma primeira experiência maluca. E ser viabilizada. E a segunda, segundo momento, foi a última jogada de dois. Foi uma vez íntima. Foi uma passada de fase. Foi uma experiência diferente. Eu não joguei de zagueira. Então, foi doida também. E acho que o time mais complicado pra que eu fizesse essa invenção, né? De marcação, essa adaptação, foi Santa Fé, que é uma equipe que é muito qualificada, né? É uma equipe que a gente tem o Agropagal, que estava lá. E nós sabemos que são meninas com muita qualidade. E nós vimos isso, né? Em Rio de Janeiro, né? É difícil de executar essa marcação. E pra você, Ingrid, qual que foi? Você tem duas conquistas de como é o Bola Libertadores em 2019 e 2021. A gente sabe que esse, acredito eu, que deve ser um dos melhores momentos também que você tem na competição. Mas tem algum outro que você destaca, sei lá, de bastidores, algum jogo, enfim, algum momento que você também coloca como especial? Olha, tem... Na verdade, a primeira Libertadores de 2019 é uma que eu destaco, assim, totalmente. Acho que não só pelo título. A gente vinha de uma derrota de um campeonato, que era um brasileiro. E ser campeão da Libertadores, semanas depois, eu acho que foi um alívio, assim, pra gente. Então, os bastidores, foi incrível. Eu falo que foi o melhor ano, assim, porque logo após a gente conseguir ser campeão da Libertadores, não que tenha, tipo, esquecido o fato de ter perdido o brasileiro em 2019, mas, tipo, meio que amenizou, sabe? E dias depois, semanas depois. Então, acabou amenizando um pouco rápido ali. E a outra é a Libertadores de 2021, que foi o ano que eu conquistei pelo Corinthians Valor do Tri, que a gente conquistou o brasileiro, o paulista, e a Libertadores. O que eu vivi lá... Vivenciar coisas na Libertadores é sempre incrível, né? Mas esse ano de 2021 foi surreal, sim. Também falo que o maior adversário é o Santa Fé e também o América de Cala, que foi o... Na semifinal, a gente acabou perdendo os menores de pré-era de 2020. E na final de 2021 não foi um jogo fácil. Então, eu acho que o fato de ser uma Libertadores difícil, competitiva ali, eu acho que o gostinho de ser campeão é bem melhor. Bom, e como a Camila mesmo falou, agora vocês têm parceiras na Ferroviária que defendiam a camisa do Santa Fé, né? Como tem sido essa troca para vocês? E como vocês veem a diferença do futebol brasileiro feminino para a execução da modalidade nos outros países aqui do continente? É, eu acho que não só aqui na Ferroviária, né? Mas todos os times... Eu acredito que quase todos os times estão com estrangeiras. Estão dando oportunidade para isso. E na Ferroviária não está, assim, diferente a questão de a gente aprender com elas. Eu tenho certeza que elas estão aprendendo com a gente. E a forma com que a Guari e a Galto chegaram junto com a gente, a forma que a gente se deu bem ali, tanto fora como dentro de campo, eu acho que isso só agrega para a gente. Eu tenho certeza que a gente vai aprender muito mais com elas. Até porque elas também, principalmente a Galto, né? A Galto é uma que joga Libertadores, eu acho que desde quando começou. Então, é uma coisa que a gente aprende muito com elas. E é interessante essa troca, né? Porque agora estamos no mesmo time, então ela me dá dicas, eu dou dicas para ela. E a gente paga uma experiência ali, uma sabedoria que sempre interessa, né? Acho que a carreira das duas, e a gente pode passar uma para a outra no fim, beneficia o gol. Legal, a Bianca falou sobre jogadoras que jogaram no União Santa Fé e agora atuam com vocês, mas vocês duas já foram rivais, né? Ingrid, que jogava pelo Corinthians, a Camila, que teve passagem em 2019 pelo Palmeiras e depois pelo Havaí. E como que é isso também? Vocês já se conheciam, já se enfrentaram, e aí para jogar junto, como que foi no começo, né? E como que está sendo essa parceria também? Não, é, para mim é bom, né? Porque sempre foi difícil jogar contra cá. Então, ter tudo, ter ela junto comigo aqui é muito favorável. A gente tem a mesma empresa, então a gente fala que quando a Cá assinou aqui, né? E eu vim para cá também, foi algo que deixou a gente meio feliz, porque a gente sabia que teria uma outra aqui e teria algo bom ali dentro do campo, né? Porque a Cá também é uma excelente jogadora. E eu sabia que encaixaram de uma forma bem positiva. É, eu digo mesmo. Eu acho que é de grande, um motivo de grande alegria ali de estar falando de jogar junto comigo, né? Eu fico feliz por isso, porque eu li diversas vezes contra, né? Brasileiro, rio paulista em outros anos. Eu sei a atleta que ela é, porque jogar contra é muito diferente, né? E agora eu tenho visto mais de perto, mas tem sido muito bom. Agora, né? A própria experiência ali, a parceria, está sendo interessante. Muito bom isso, porque no futebol a gente sabe que é assim, no masculino, no feminino, em algum momento tu vai ser rival e possivelmente tu pode ser companheiro, parceiro, né? Então é importante saber lidar com esses momentos aí do mercado da bola, deixar o que passou para trás, ou não, né? Se a Ingrid, de vez em quando, quiser soltar uma cornetinha para cima da cá, dizendo, ah, mas eu estava naquele Corinthians, que ganhou tudo, né? Ganhou o Campeonato Paulista, Brasileiro, Libertadores, isso aí é uma questão de acertar aí os conceitos básicos de amizade, né? Daí tem gente que aguenta a corneta. É isso, mas faz parte da resenha de vestiário também, né? Então tudo está liberado, está liberado. Agora, gurias, eu quero fazer uma perguntinha para vocês sobre como é bom Libertadores agora, dessa temporada de 2022. Falta um tempinho, é verdade, só no final do ano, a Ferroviária ainda tem brasileirão, paulistão, feminino. Mas e aí, já dá para projetar alguma coisa? Lembrando que a Ferroviária vai em busca do tricampeonato e vai ter ali, na disputa, dois gigantes brasileiros também, né? O Palmeiras na primeira, a Comebol Libertadores da história do clube e o Corinthians, que é o maior campeão da história da Comebol Libertadores do Brasil. Tem três títulos já conquistados. É, eu acho que é uma coisa de sempre, né? A gente tem que trabalhar muito, claro, agora, atualmente, focadas aí no campeonato brasileiro e, posteriormente, começar o paulista. E aí, nós estamos indo passo a passo, né? Mas a expectativa tem que passar um ótimo campeonato, um ótimo campeonato, um ótimo campeonato. É, também, a gente continua... A gente está focado, óbvio, no Brasil brasileiro, mas a gente sabe das competições e sabe que a Libertadores é uma das principais competições que a gente tem no ano. A gente está se preparando muito já para isso. A gente tem um grande evento, mas eu acredito que essa Libertadores vai ser a mais difícil possível. Eu tenho quase certeza. Vai ser bastante competitivo. E a gente está bastante concentrada e feliz por estar participando mais uma vez. E a gente vai fazer, então, para buscar o trilho da Ferroviária e tenho certeza que as meninas também estão com a mesma vontade. Muito bem. E falando, também, um pouco sobre competição e Libertadores, é o Ferroviária, como até vocês mesmos chegaram nessa temporada, essa temporada se reforçou bastante para esse ano. A Libertadores é um foco e os outros campeonatos, obviamente, vocês também olham, mas a Libertadores acaba sendo uma prioridade para o time? Eu acredito que, na verdade, não temos a única prioridade. Todos os campeonatos são prioridades. Nós temos um elenco educado e é um elenco grande e estamos indo passo a passo. A Copa agora é o Brasileiro. Anteriormente, começar o Paulista e virar Libertadores e focaremos cada um desses campeonatos. Também, né? Tem tempo que a gente está na primeira fase do Brasil. De seguida, a gente vai para o mata-mata. Se Deus quiser, a gente vai se classificar. E, logo em seguida, vai começar o Paulista e depois vai ter Libertadores. Eu acho que a gente vai ter um tempo, sim, para focar exatamente na Libertadores, porque eu acredito que precisa. Eu costumo dizer que, antes da Libertadores, a gente precisa fazer um mês de treino que não tenha falta. Já para ter um costume ali, para ter um costume, para não parar numa jogada querendo falta, sendo que não vai haver. Então, eu acho que é um passo de cada vez. Eu acho que agora a gente está vivendo um momento no Brasileiro. Só que também tem grandes competições pela frente e não deixa de fugir do nosso foco. Muito bom. Sabe que eu gosto sempre de conversar com jogadoras de futebol, mas, assim, remoto, como elas ficam mais tímidas, elas dão essas respostas assim, né? Não, todos os campeonatos são muito importantes. Na próxima, vocês vão estar aqui, tá? E daí o negócio vai ser diferente. Mas, agora, falando um pouquinho de vida. Oi, Ingrid, eu quero saber. A Inha Araraquara já estão te chamando de Guil? Tu já estás muito bem adaptada ao interior? Como tem sido? Ainda não estão me chamando todo mundo. Algumas pessoas que já me conheciam antes, que já tinham uma certa intimidade, assim, já me chamam, mas principalmente a Robestia, Robestia, ainda não me chamam. A gente chama de Ingrid. E é super estranho. Estou tentando me adaptar, mas eu tive uma chegada muito boa na Comunidade, onde eu acredito que foi a melhor adaptação que eu tive na minha vida foi quando eu cheguei aqui. O grupo me recebeu muito bem. Eu falo que parece que eu já jogo aqui há dois, três anos, sabe? Porque a forma como eu me senti aqui parece exatamente isso. Mas eu tenho certeza que daqui a pouco vai estar todo mundo me chamando de Guil. Boa. Camila tem algum apelido também, não? Por simples, o K. Esse apelido é super paulista, inclusive, né? Porque eu sou gaúcha, vim morar aqui, eu descobri que todo mundo, não importa quantas letras tenham teu nome, acaba reduzindo em duas letras. A tua ainda tem três, né? Mas Bianca é bi, Camila é cá, Gabriela não é gabi, é gá, Marcelo é má. É, tem algumas pessoas que me chamam de dai, inclusive. Ou faz o apelido do apelido, que é dai. Dá, meu Deus. Dá, sim, bizarro, né? Camila, eu ia perguntar sobre você dentro de campo ali, né? Você que, enfim, é super versátil dentro de campo, é zagueira, é volante. Lateral. Lateral, enfim. Como que é pra você e como que você se adapta também no elenco da ferroviária? Como que você tá enxergando também a sua vinda agora e como que você tá ali se encaixando dentro de campo? Bom, eu adoro isso de ser uma data versátil. Eu sempre busquei. E é bom ser vista dessa maneira. E a minha adaptação aqui foi uma das melhores desses anos. O Google me acondeu super bem, a condição, o Google me acondeu super bem. Atualmente, eu estou falando como zagueira, mas eu costumo dizer sim, entendeu? Eu sempre estou à disposição, precisar, sei lá, de atacante, ou eu vou precisar pra vender a condição e jogar, por exemplo, é o melhor cópia. Mas é difícil, sim. É difícil. Ela vai bem mesmo, Ingrid, em tudo? Sim, e às vezes, ela vai cortando todo mundo. Se deixar, ela vai parar lá dentro do gol. E a gente fala, pode ir, pode ir. Mas isso acontece. Aí o cara não faz isso. Muito bom. Gosta de fazer um golzinho ou outro, Camila? Pois é bom, né? Ó, sabe que quando eu era mais nova, jogava futebol com as gurias, eu também jogava na zaga, como volante e como goleira. Goleira? Mas, na verdade, eu não era boa em nenhuma das funções. Agora tem jogadoras, jogadoras mesmo, né? Porque eu é jogadora só na resenha, que elas podem fazer e bem todas as funções, como isso que tu trouxeste da Camila, né? Que se precisar, bom, zagueira de ofício, mas se precisar na lateral, na volância, quem sabe no ataque, uma meia armadura, por que não, né? Caramba, versátil, né? Que dinheiro. Gostei, gostei demais. Camila e Ingrid, muito obrigada por terem tirado um tempinho aí do dia de vocês pra participar da Glória Delas. O programa é de vocês também, né? O programa é nosso. Então, sejam muito bem-vindas quantas vezes vocês quiserem vir. E a gente tá esperando agora essa resenha pessoalmente aqui, viu? Pra soltar mais, né? É isso, né? Porque, né, pro chamado é bom, mas pessoalmente é melhor ainda. Hoje foi só aquele treininho regenerativo pra dar uma soltada. Espero que vocês tenham gostado. Nós te agradecemos, foi um prazer. Esperamos sim marcar essa resenha aí pessoalmente. Sejamos todo sucesso pra vocês aqui. A gente tava só esperando um pouquinho aí dentro da semana aí, mas infelizmente não aconteceu. Mas a gente espera estar aí da próxima vez, presente. eu agradeço muito pela oportunidade. Estamos ansiosos, né, pra Libertadores. E vivenciar tudo de novo, mais ou menos. agora sim. Agora sim. Agora ela deu uma soltada ansiosa pra Comebol Libertadores. É isso. Gurias, muito obrigada. Um beijo, boa sorte pra vocês no Campeonato Brasileiro, depois no Paulistão Feminino e também na Comebol Libertadores. Bom demais começar uma glória delas assim, né? Muito bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.